Me trombou esse dia e veio no meu barraco Tá com as amigas, toma um mau olhado Olha, essa mina já me mandou recado Tá com as amigas, toma um mau olhado Toma cuidado, toma cuidado Fala que abraça, que chama de amiga Que tá na sua casa, que tá do meu Toma cuidado, toma cuidado Fala que abraça, que chama de amiga Que tá na sua casa, que tá do meu Toma cuidado, toma cuidado Fala que abraça, que chama de amiga Que tá na sua casa, que tá do meu Fala que abraça, que chama de amiga Que tá na sua casa, que tá do meu É só ritmada, segura essa pancada Sabe quem é não, porra? É o funk da quebrada E trombou esse dia, e veio no barraco Tá com as amigas, com um mal olhado Olha, essa mina já me mandou recado Tá com as amigas, com um mal olhado Toma cuidado, toma cuidado Pela que abraça, que chama de amiga Que tá na sua casa, esquetado, meu Toma cuidado, toma cuidado Pela que abraça, que chama de amiga Que tá na sua casa, esquetado, meu Toma cuidado, toma cuidado Pela que abraça, que chama de amiga Que tá na sua casa, esquetado, meu Toma cuidado, toma cuidado Pela que abraça, que chama de amiga Que tá na sua casa, esquetado, meu Tchau, tchau.